Esse é o DJ Grilo Estouzão Papá É o Piseiro, é o Piseiro Te chama de amor que eu te chamo de meu bem Hoje a noite é nossa e ninguém é de ninguém Te chama de amor que eu te chamo de meu bem Hoje a noite é nossa e ninguém é de ninguém Na batida do Piseiro estourando o paredão A novinha fica louca rebolando até o chão Desce novinha batendo o bumbum no chão Desce novinha rebolando até o chão Desce novinha batendo o bumbum no chão Na batida do Piseiro estourando o paredão Desce novinha batendo o bumbum no chão Desce novinha rebolando até o chão Desce novinha batendo o bumbum no chão Na batida do Piseiro estourando o paredão Te chama de amor que eu te chamo de meu bem Hoje a noite é nossa e ninguém é de ninguém Me chama de amor que eu te chamo de meu bem Hoje a noite é nossa e ninguém é de ninguém Na batida do piseiro estourando o paredão A novinha fica louca rebolando até o chão Desce novinha batendo um bumbum no chão Desce novinha rebolando até o chão Desce novinha batendo um bumbum no chão Na batida do piseiro estourando o paredão Desce novinha batendo um bumbum no chão Desce novinha rebolando até o chão Desce novinha batendo um bumbum no chão Na batida do piseiro estourando o paredão Se bora sim! Te chama de amor que eu te chamo de meu bem Hoje a noite é nossa e ninguém é de ninguém Te chama de amor que eu te chamo de meu bem Hoje a noite é nossa e ninguém é de ninguém Na batida do piseiro estourando o paredão A novinha fica louca rebolando até o chão Desce novinha batendo o bumbum no chão Desce novinha rebolando até o chão Desce novinha batendo o bumbum no chão Na batida do piseiro estourando o paredão Desce novinha batendo o bumbum no chão Desce novinha rebolando até o chão Desce novinha batendo o bumbum no chão Na batida do piseiro estourando o paredão Esse é o técnico de som mais estourado do Brasil DJ Milo